Você tem dificuldade em ler a Bíblia e entender o que está lendo e acaba desistindo porque parece complicado demais? Mas e se eu te falar que não é complicado? Você só precisa seguir pelo caminho certo. Nesse vídeo eu quero lhe dar 10 dicas que vão ajudar você a resolver esse problema. Fala povo inteligente, eu sou Otávio, sou professor especialista em teologia bíblica e a minha missão nesse canal é ajudar você a conhecer mais a respeito de teologia bíblia e vida cristã. Mas para que eu possa te ajudar você tem que estar inscrito no canal. Então se inscreva, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo mais. A Bíblia é uma obra literária fantástica, sem dúvida. Na minha concepção é a maior obra literária que existe em todo o universo. Mas por se tratar de uma obra longa, com muita história, muitas conexões, porque tudo na Bíblia está conectado e ela tem uma história só, por mais que pareça que elas estão separadas, ela é uma história só. Por isso que às vezes se torna difícil você entender. Você não conseguiu ainda fazer toda essa conexão e perceber que é uma única história que as escrituras estão narrando. E isso pode se tornar um desafio, principalmente para aqueles que estão iniciando na sua vida cristã, iniciando nos seus estudos bíblicos. Aliás, até pessoas já com muitos anos de vida cristã, que já leram a Bíblia várias vezes, acabam enfrentando alguma dificuldade também. Eu quero que você deixe aí nos comentários qual é a sua maior dificuldade quando você está lendo a Bíblia, qual é o maior desafio que você enfrenta quando você procura ou quando você tenta estudar a Bíblia. Deixa aí, faça uma lista, porque assim eu vou anotando aqui e a gente pode ir produzindo vídeos para ajudar você a ir diminuindo essas dificuldades. E agora sim nós vamos para as 10 dicas, mas não esqueça de deixar o seu like. E a primeira dica é você entender a estrutura da Bíblia, como é que a Bíblia está estruturada ali dentro dos seus livros, dentro dos seus textos. Isso é muito importante. A Bíblia, nós chamamos a Bíblia de livro, mas a Bíblia não é um livro, e sim uma mini biblioteca com vários livros, ok? Então, aqui neste volume, nós temos vários livros, várias cartas que foram agrupadas, foram livros escritos individualmente dentro de um contexto para um propósito e que foram ficando na história registrados para que as próximas gerações entendessem como Deus estava agindo na humanidade. A Bíblia basicamente é isso, é Deus agindo na humanidade e a humanidade respondendo a Deus por intermédio ali da história, por intermédio das suas vidas. Então, a Bíblia que nós temos hoje é, na verdade, um agrupamento de todos esses textos que foram encontrados e que foram preservados e agrupados em um único volume. Por isso que hoje nós temos a Bíblia como um livro, tá? Então, assim, essa é a primeira coisa que você precisa entender. A Bíblia, ela é uma mini biblioteca com vários livros agrupados. E você pegando a sua Bíblia, você vai ver que ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso aqui é muito interessante. Quando você entende o porquê existem esses dois testamentos, porquê existe essa separação. No nosso curso de Teologia, na disciplina de Bibliologia, tem uma aula específica onde eu explico por que tem dois testamentos e qual a diferença entre esses dois testamentos, tá? Então, se você puder procurar recursos, procurar materiais que te ajudem também a aprofundar um pouco mais nessas questões, com certeza vai te ajudar na compreensão do texto bíblico. Se quiser fazer o nosso curso, obviamente, o link está aí na descrição. Você entendendo essa estrutura já facilita muito a sua compreensão do texto. Por quê? Porque você vai entender, olha, aqui está falando o Antigo Testamento, aqui está falando para o povo de Israel, está falando numa época bem antiga, bem antes de Jesus. Ah, Novo Testamento, Evangelhos, está falando a respeito de Jesus. Ah, o livro de Atos está falando sobre a história inicial desses cristãos, desses discípulos de Jesus que começaram a pregar o Evangelho. Ah, nós temos as cartas. O que são as cartas? As cartas são textos doutrinários, instrutivos dos apóstolos para instruir esses novos discípulos na vida cristã, como é que eles deveriam se comportar, porque os apóstolos receberam diretamente do Senhor as instruções, por isso eles é que são a autoridade. Por isso que toda a igreja é fundamentada em cima da doutrina dos apóstolos, por isso ela é chamada de igreja apostólica, porque ela está alicerçada nos ensinos dos apóstolos. Então, olha que coisa interessante nessa primeira dica. E só estamos na primeira, hein? Olha só, você precisa entender essa estrutura da Bíblia, porque isso vai facilitar muito você se localizar dentro do tempo e dentro da história, dentro do contexto, tá? E você vai conseguir, então, ver o desenvolvimento do texto e da história que está sendo narrada. E a segunda dica é identifique os gêneros literários que você está lendo. É isso mesmo. Como a Bíblia é um livro extenso e que vem contando histórias ao longo dos anos, ao longo dos séculos, você tem no Antigo Testamento falando sobre os reis, falando sobre o surgimento do povo de Israel, as conquistas e o avanço e a sua estruturação como nação. Depois você entra no Novo Testamento, tem as lições de Jesus. E no meio de toda essa narrativa, você vai encontrar textos que são históricos, porque está narrando uma história. Você vai encontrar textos que são parábolas. Por exemplo, nos Evangelhos existem várias parábolas de Jesus. O que são parábolas? Como estudar as parábolas? Aliás, nós temos um material especial, uma série sobre como estudar parábolas. Os alunos do nosso curso de Teologia já têm acesso, mas você também pode se tornar membro Prime e você vai ter acesso a todo esse material, pagando simplesmente uma assinatura por mês. Você pode cancelar quando quiser. Então, caso você queira, o link está aí na descrição. Quando você olha para o texto bíblico, você vai encontrar vários tipos de gêneros literários. No Antigo Testamento, nós temos a parte histórica, que são os livros dos reis, crônicas, contando ali como que foi a composição da nação de Israel, o seu governo. Nós temos também, no meio de toda a história, livros poéticos. Pois é, nós temos poesia dentro das escrituras. Os livros de Salmos, o livro de Cantares, provérbios também entra dentro desse livro de sabedoria, livros de poesia e tudo mais. Você tem também os livros proféticos, ou seja, são textos com gênero profético. Quando você entende os gêneros literários que nós temos nas escrituras, facilita muito a sua compreensão. Por quê? Porque se você está lendo um texto que é histórico, naturalmente você tem que ler ele como uma história. Se você está lendo um texto que é poético, você precisa ler como um texto poético. Você vai ter que identificar ali figuras, simbologias. A forma de você ler um texto poético vai ser diferente da forma como você vai ler um texto histórico. Um texto histórico vai ter detalhes, vai ter dados. E o texto poético vai apresentar mais simbologias, comparações e tudo mais. Quando você vai para o Novo Testamento, nós temos as cartas. Olha só, nós temos os evangelhos. Os evangelhos é quase que uma biografia contando a vida de Jesus. Nós temos o livro de Atos, que é histórico. Por quê? Porque ele está contando a história ali da igreja inicial. E nós temos as cartas. Olha só que coisa. Você não pode ler cartas da mesma forma como você lê o livro de Atos, que é um livro histórico. Ou o livro dos reis, crônicas, no Antigo Testamento. Por quê? Porque cartas, ela tem, olha só, ela tem um autor que escreveu com um propósito para um destinatário. Então, quando você lê uma carta, você precisa entender para quem que o autor está escrevendo. E quando você identifica para quem ele escreveu, você consegue entender o que é que ele está querendo ensinar. E quando você entende o que ele ensinou para aquele público, você pode aplicar para você também, para o seu dia a dia, para a sua vida. Percebeu como é importante identificar os gêneros literários? Então, eu recomendo que você procure materiais que te ajudem a identificar quais são os gêneros literários das escrituras. No nosso curso, nós temos aulas explicando tudo isso, ok? Eu estou sugerindo aqui o curso porque é uma ferramenta, caso você queira. Se não puder, não tem problema nenhum, ok? É apenas uma indicação. E a terceira dica é interessante, principalmente para quem está começando na leitura bíblica. E eu recomendo que você comece pelo Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento é muito mais simples, ele está diretamente ligado a nós, a toda a humanidade dessa nossa geração depois do Senhor Jesus. E o Novo Testamento tem um aspecto diferente do Antigo Testamento. Por isso é importante você identificar, aprender qual é a diferença do Antigo e do Novo Testamento. E para facilitar ainda mais o início da sua leitura, eu recomendo que você comece pelo Evangelho de Marcos, ok? Então, comece por Marcos, depois você lê Mateus, depois você lê Lucas, depois você lê João. Para depois você partir para Atos e depois de Atos você parte para as cartas. Antigo Testamento deixa bem para o final. Quando você já dominar bem o Novo Testamento, então você pode começar o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, na verdade, ele é a conclusão do Antigo Testamento. Mas se você começar a ler pelo Antigo Testamento, vai ficar mais difícil você fazer a conexão, ok? Então, comece pelo Novo Testamento, em especial pelo Evangelho de Marcos. E deixa eu falar só mais uma coisinha aqui muito importante para você. Eu vou deixar a playlist aqui em cima para você acompanhar. Todos os livros do Antigo Testamento já estão prontinhos para você entender e ter uma visão geral do que o livro trata. Então, olha que coisa legal. Você pode começar pelo Novo Testamento e ir assistindo esses vídeos que nós fizemos. São vídeos curtos com resumos de todos os livros do Antigo Testamento. E isso vai acelerar muito, muito mesmo, a sua compreensão das Escrituras. Então, eu vou deixar a playlist aqui em cima. Depois, você pode ir acompanhando todos os livros do Antigo Testamento em resumo para você. E a quarta dica. Olha só, estamos na quarta ainda, hein? Então, não vá sair do vídeo, não. Porque tem muita coisa para você aprender ainda. Quarta dica é a seguinte. Use uma tradução da Bíblia com leitura fácil, com leitura simplificada. Por que eu estou falando isso? Porque a tradução que nós temos nas Escrituras, das Escrituras para o nosso idioma, eles são feitos dos manuscritos em grego e hebraico. Algumas traduções são um pouco mais literais e podem trazer palavras mais difíceis da língua portuguesa para que você entenda. E aí vai ficar difícil. Então, procure traduções que sejam mais fáceis, que tenham uma linguagem, uma leitura mais fluida. Isso vai também ajudar muito na sua compreensão das Escrituras. Para você que está começando, olha só, para você que está começando na leitura bíblica, no estudo, está interessado em aprender mais sobre as Escrituras, eu recomendo que você pegue uma tradução como a nova tradução na linguagem de hoje, chamada NTLH, ou a NVT, também a nova versão transformadora. Se você já tem um pouquinho mais de conhecimento, já tem um tempo maior de contato com a Bíblia, eu recomendo que você vá para a ANVI ou para a NAA, a Nova Almeida atualizada. São traduções que com certeza vão ajudar muito, facilitar muito a sua compreensão do texto bíblico. E a quinta dica é bem simples, leia sempre o contexto. Evite ao máximo ficar lendo passagens isoladas, sabe? Aquela leitura pula-pula, você lê um pedaço aqui, depois você lê outro ali, vá numa sequência e tente sempre observar o contexto. O que é o contexto? O contexto é a porção onde o texto está. Não é pegar um versículo isolado e ler só aquele pedacinho, você precisa entender o que está sendo dito, você precisa pegar a história completa. Então, não fique lendo partes apenas, leia sempre o contexto. Eu vou deixar para você aqui em cima o link de um vídeo onde eu explico o que é o contexto e como você identificar o contexto. Então, o link está aqui em cima, se você quiser assistir, vai te ajudar também a entender o que é isso de contexto bíblico dentro do texto. E chegamos agora na sexta dica, que é siga as regras da hermenêutica. Ah, pera aí, Otávio, agora complicou tudo. Eu nem sei o que é hermenêutica, como é que eu vou seguir regras de hermenêutica? Bom, hermenêutica, na verdade, é uma disciplina com regras a respeito de interpretação de texto, tá? Como interpretar os textos corretamente. Então, tem várias regras no nosso curso, estou repetindo aqui, né? No nosso curso tem também. Por quê? Porque o curso é completo, tá? Tem lá também sobre hermenêutica. Mas, aqui no canal, também disponível para você, eu fiz uma série de seis vídeos, seis vídeos, onde eu trato das seis regras da hermenêutica, as seis principais, que com certeza vão mudar a sua leitura bíblica. Só você seguir essas seis regras da hermenêutica já vai facilitar bastante. Assista lá, são vídeos curtinhos e você vai, com certeza, aplicando essas regras, mudar a sua leitura e a sua interpretação do texto bíblico. E a sétima dica é, anote, quando você estiver lendo, anote as palavras que você não entendeu o significado. Palavras que você não sabe o que significa. Isso aqui é importante. Por quê? Olha, se você lê um texto e você vê ali no meio da frase uma palavra que você não sabe o significado, como é que você vai formar o pensamento? Como é que você vai entender o que está sendo dito? Você precisa entender o significado de todas as palavras do texto que você está lendo. E para te ajudar nisso, você precisa de um dicionário bíblico. Olha só, isso aqui é importante. Não é um dicionário da língua portuguesa. Pode te ajudar, mas o importante é um dicionário bíblico. Por quê? Porque o dicionário bíblico vai te dar o significado da palavra no grego. O que aquela palavra significa na língua grega. Se você pega um dicionário de língua portuguesa, às vezes o autor do dicionário vai pôr ali o significado que já é costume na língua portuguesa, que já é entendido na língua portuguesa. Mas quando nós estamos lendo o texto bíblico, temos que lembrar que essa tradução vem de um texto grego, de um texto hebraico. Então, para entender o texto bíblico, eu não posso pegar o que a palavra significa culturalmente ou tradicionalmente dentro do idioma português. Porque várias palavras acabam ao longo do tempo assumindo alguns significados dependendo do seu uso. Eu preciso de um dicionário de hebraico, um dicionário de grego, que seja um dicionário bíblico. Por quê? Porque ele vai me dar o significado da palavra lá no hebraico e no grego. E aí você pode também adquirir aí na internet, você procura. Eu vou deixar também aqui na descrição para você um link, caso você queira comprar um dicionário bíblico. Vou deixar um aí que eu já estarei recomendando para você. E a oitava dica é sempre que você puder, use comentários bíblicos. É, eu sei. Aí você pode dizer, ah, Otávio, mas eu não tenho condições de comprar um comentário bíblico. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade para investir em materiais de estudo. Mas é necessário. Se você quer realmente conhecer as escrituras e se aprofundar, você precisa investir. Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta coisa para nós mesmos, né? Troca celular, compra roupa, faz uma viagem, tira férias ou vai comer numa lanchonete e assim por diante. Se a gente for economizando um pouquinho, a cada coisa que a gente evitar gastar e economiza aquele pouquinho, vai sobrar para você investir num comentário bíblico, numa bíblia de estudo, num curso de teologia e assim por diante. Então faça um esforço porque é impossível você realmente conhecer as escrituras se você ficar apenas lendo o texto bíblico e não se aprofundar em outros tipos de materiais como comentários, dicionários, um curso de teologia e assim por diante. Porque aí você vai aprender contexto histórico, contexto cultural, social, econômico, político e tudo mais. E essas informações que estão além do texto bíblico, que estão por fora do texto bíblico, mas que o texto bíblico está inserido dentro desses contextos históricos, quando você aprende essas coisas, o texto bíblico ganha vida. Porque aí você entende muito mais o que o texto bíblico está falando, tá? Então, apesar de ser difícil às vezes você adquirir um comentário bíblico, mas faça um esforço, economize. Embora eu sei que é difícil às vezes você comprar, investir em materiais, mas faça um esforço. Se você realmente quer, você precisa de materiais para te ajudar no estudo bíblico. Eu vou deixar aqui na descrição também alguns links de comentários mais em conta que com certeza vai ser mais fácil para você adquirir, tá? Então, sempre que puder, use comentários bíblicos, porque vai jogar luz ao texto bíblico. E chegamos à nona dica. Então, não saia do vídeo não, porque já está acabando. E a nona dica é a seguinte. Quando você estiver lendo o texto, faça perguntas para o texto. E como é que eu faço pergunta para o texto, Otávio? Bom, você está lendo ali. Você pode fazer perguntas como Quem escreveu? Para quem ele escreveu? Por que ele escreveu? Quando ele escreveu? Quais são os contextos principais envolvidos nesse relato? Ele está contando uma história? Que história é essa? Quem está envolvido na história? Quais são os personagens dessa história? Claro que um comentário bíblico também vai te ajudar aí nessa pesquisa. Você, obviamente, vai precisar de recursos, tá? Você vai precisar de alguns materiais para te auxiliar na compreensão do texto bíblico. Porque só o que nós temos no texto bíblico, às vezes, não vai ser suficiente para te trazer informações para conhecer contexto histórico, contexto geográfico, costumes culturais, quem escreveu o certo texto, para quem escreveu, quando escreveu, tudo isso você encontra em recursos de estudo bíblico. Uma bíblia de estudo, um comentário bíblico, um curso de teologia e assim por diante. E a sua mente vai se abrindo para fazer conexões e vai expandindo a sua forma de interpretar o texto, tá? Então, olha que coisa, né? A nona dica é faça perguntas ao texto. E olha só, chegamos à décima dica. E a décima dica é, na verdade, um presente para você. Se você quiser aprender realmente as escrituras, se você quiser ler o texto e entender de Gênesis a Apocalipse, entender tudo o que está relacionado à teologia bíblica, eu estou dando um presente para você que chegou até aqui nesse vídeo. Um desconto de 300 reais. Olha só, um desconto só nesse vídeo aqui. Um desconto de 300 reais, caso você queira fazer o nosso curso de teologia. Não é obrigado, só uma sugestão. É uma ferramenta que será indispensável no seu conhecimento bíblico. Então, se você quiser aprender realmente a ler a Bíblia e entender e ter à sua disposição um conteúdo que vai conduzir você a melhorar e muito o seu conhecimento bíblico, um desconto de 300 reais no nosso curso. Você vai entrar no link que está disponível aqui embaixo e vai na parte onde está escrito tem um cupom de desconto, você vai só digitar 300 em número mesmo, tá? Só 300. Você vai escrever 300 assim, 300, tá? E pronto. Quando você digitar lá na parte tem um cupom de desconto, você digitar 300, o sistema vai automaticamente debitar 300 reais do valor do curso. E aí você vai poder já fazer a sua matrícula e ter acesso imediato ao conteúdo. E antes de encerrar, eu quero pedir para você que você deixe aí nos comentários quais são as suas 10 dicas para melhorar o estudo bíblico. Como é que você estuda a Bíblia? Como é que você faz a sua leitura bíblica? Então faz o seguinte, coloca aí nos comentários uma lista de 10 itens, 10 tópicos, tá? Primeiro tópico, o que você faz? Segundo, e vai colocando para nós aí como é que você lê as escrituras. Quais os recursos que você usa para estudar a Bíblia? Isso vai ajudar tanto a mim, porque eu gosto muito de ver como é que vocês se desenvolvem, como é que vocês estudam, como é que vocês fazem as coisas. E também ajuda os outros que vão ver as suas dicas. E quem sabe outras pessoas aí começam a aplicar essas dicas também. E vamos criando uma comunidade mais forte de um estudo bíblico muito mais inteligente, muito mais racional dentro realmente das escrituras. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça da promoção dos 300 porque é por tempo limitado. Então corra. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho